Oi Jová, oi Jová, leva ela Jová, leva ela Jová, leva ela Jová, leva ela Jová, levanta, 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 tem alguém aí me assistindo, oi gente, tudo bem com vocês, minha mãe chegou agora do mercado com o Juninho, eles estão aqui ó, trouxeram no MUC, as coisas, o cara do táxi não tava lá não? É, eu vou, trouxe o coração não mãe? Não tinha, não tinha não, foi muito ano, compraram as coisas. Ei Jová, 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 ei Jov A minha mãe fica nervosa A minha mãe passa até mal, gente Deixa eu ver ela andando Ô, xofá Toma conta dela, xofá Gente, eu vou mostrar pra vocês as coisas Pro ano novo A gente vai fazer churrasco Aí minha mãe foi lá comprar, mas eu não Deu pra ele que eu não tava me sentindo bem Aí ela ficou juninho Ela comprou quatro Saquinhos dessa linguiça De churrasco Foram uma Duas, três Quatro, porque aqui o povo é Brabeira Sabe? Carne é alcatra Alcatra com maminha Foi essa bandeja aqui, um quilo e meio Tá bonita A carne tava ruim lá, mãe? Isso aqui é carne Lá do Guanabara, nem do Terajim A carne tava ruim no Guanabara, gente Mais um quilo e quatrocentos, ó Carne tá bonita E mais um quilo trezentos e cinquenta e seis, ó E mais essas aqui Levanta, levanta! Aí aqui Mas eu gosto de comprar carne ali no Superbom Eu acho a carne ali boa É, asa de frango É, dois quilos e duzentos de asinha Costelinha suína Pra fazer Costelinha suína Costelinha suína Quase três quilos Aqui É o quê? Mais asinha de frango Mais dois quilos Mais asinha, gente, ó Mais dois quilos Isso aqui é da minha mãe Ô meu Deus do céu Mãe Vem embora Vem na paz Vem na paz É, pode ser de céu Ê Ô mãe, deu quanto? Deu quanto tudo? Quatrocentos? É, a compra é de Natal De Natal não, de Ano Novo Ainda tem o carvão Acho que aquele carvão ele vai dar, mãe? Jorge, mas eu comprei do grande Eu comprei do grande E mais carvão Vem cá Vem pra cá Tia, do pequenininho e do grande Agora só falta refrigerante Eu não tinha como trazer não Eu não mandei ligar pra aqui É, era só ligar que eu pedi o Uber Aí, mãe Ô, Javá Leve pra dela Ih, a coisa tá Gente, dia seguinte por aqui Eu tô aqui no trabalho E... Eu vim encerrar esse vídeo Mostrei pra vocês as coisas Que a minha mãe comprou Pro nosso Ano Novo Né? É... Faltou comprar os refrigerantes Que eu vou comprar amanhã E de sobremesa Eu tava até que Com as meninas falando Que eu acho que eu vou fazer Um bombom de travessa Acho que é assim que se fala com uva Não Oi? Estão me chamando E... A Maera tá lá gravando o vídeo E... É isso Acho que eu vou fazer um monte de travessa com uva E acho que minha irmã vai comprar É... A torta de banoffee de novo Eu acho E... Vai ser isso, gente Espero que vocês tenham gostado A Betina aí andando Ela tá bem espoletinha E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau, tchau Tchau